Minha mamãe, cadê? Oi, meu amor, como vai? Você tá boa? Ih? Não tá, dodóis? Ah, amor? Passou o dodóizinho, mamãe? Ai, eu tô dando risadinha, não tô? Parece que eu tô com a cala de risada. Parece, mãe? Oi, meu bem. Você tá boa? Vai pedir só? Hum? Mamãe, tava dando uma cochilada. É, filha? Colar que é bom, nada. Hã? Vai pisar no pé da mamãe? Mamãe, vou pisar no seu pé. Onde você vai? Aonde você vai? Atrás da pia? Vai brincar com o pé da mamãe? Não morde. Eita, menina que gosta de morder. É, mãe? Ó, já vai aprontar. Vem aqui, mãezinha, vem. Vem, mãezinha, vem. Hum! Amém. Amém. Amém.